Fala, Arki! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre frameworks de arquitetura. E vai ser um conteúdo muito, muito legal. Você vai entender exatamente o que são frameworks de arquitetura e como eles podem beneficiar você. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer. Eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem ArkiExperts. E se você não conhece a nossa plataforma ArkiOne, fica o convite pra você clicar no link aqui embaixo. Vou deixar na descrição deste vídeo, tá? É one.arkioffice.tech. É uma rede social focada em arquitetura. E por lá você vai ter os nossos conteúdos em primeira mão, além de poder participar de discussões, ter acesso a vagas de emprego da área de arquitetura e muito mais. Recado dado, então, bora lá! Legal, então vamos começar falando sobre o que é um framework de arquitetura. Bom, dá pra gente fazer uma analogia bem fácil aí com frameworks que nós temos no mercado, pra desenvolvimento, por exemplo. O que é um framework, né? Quando a gente fala ali de desenvolvimento, é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de códigos ali que faz com que você consiga produzir códigos mais rápido, mais padronizado, né? Então, no nosso universo aqui de arquitetura, um framework de arquitetura tem a mesma função. Ele ajuda os arquitetos a fazerem trabalhos padronizados de arquitetura, com um método, com uma forma. Então, ele é um conjunto de ferramentas que possibilita que você faça trabalhos de arquitetura. E que tipo de ferramentas são essas? São códigos ali pré-prontos? São snippets? São ferramentas de desenho? Não, nada disso, tá? O framework de arquitetura, ele tem mais um viés intelectual. Ele traz pro arquiteto uma metodologia, né? Um formato de trabalho. Então, ele tem ali os steps. Em alguns casos, existem até mesmo aceleradores, do tipo planilhas, documentos pré-prontos ali com tópicos. E também, né? E muitas vezes aí, nós temos componentes pré-prontos também de diagramas, alguns elementos pré-prontos ali pra facilitar o trabalho. Mas, em essência, um framework, ele traz pro arquiteto um padrão, uma forma de trabalhar notações, né? De como que eu faço um desenho, como que eu faço o levantamento, né? Pra chegar à conclusão de como que eu faço o meu desenho. Então, tudo isso vem de um framework de arquitetura, que ajuda e ajuda muito no trabalho de arquitetura. Então, vamos avançar pro nosso segundo ponto aqui, que é o para que servem frameworks de arquitetura. Em primeiro lugar, um framework de arquitetura, ele traz controle. Isso mesmo, ele faz com que você consiga ter ali o step-by-step. Ele dá a forma pro arquiteto, né? Então, o arquiteto, ele tem controle pensando nos steps que ele tem pela frente, né? O que que ele deixou de lado e qual que é o impacto de ter deixado aquele step de lado. Então, o controle vem pras mãos, né? Do arquiteto, uma vez que ele tem ampla visão, né? De todo o caminho que precisa ser percorrido, né? E do que que ele já fez. Então, ele consegue até mesmo estimar melhor o trabalho dele. E tudo mais, né? Toda jornada tem um controle muito maior quando você adota, né? E adota certinho um framework. O framework também ajuda no processo de maturidade do time de arquitetura. Ajuda você não só a medir, né? A maturidade do teu time, como também a evoluir a maturidade do teu time. Uma vez que, de repente, você começa por algumas práticas daquele framework, adotando algumas práticas, e à medida que você vai dominando aquelas práticas, você começa a adotar outras práticas. Isso faz com que você vá ganhando maestria no framework. e, dentro disso, a sua equipe também vai aprendendo com o dia a dia, vai aplicando. Isso vai fazendo com que um time de arquitetura ganhe expertise, ganhe maturidade com o passar do tempo. Mas, de novo, se você não tem o framework, isso é impossível. Como é que você vai saber o nível de maturidade que você está neste momento? Você pode, de repente, até adotar de uma forma própria, criar um framework próprio. Mas é importante que se tenha, para que você consiga, efetivamente, ter visão ampla e clara de como você está, de como está a maturidade do teu time. Um outro ponto muito importante é que um framework também traz previsibilidade. Como nós já falamos, uma vez que você conhece todos os steps, você acaba ganhando visão de quanto falta para você terminar um determinado tipo de trabalho. Então, você não fica naquela, poxa, está tudo perdido, está tudo solto, eu consigo, de repente, bypassar alguma coisa ou não. Você não fica com essa dúvida do que vai acontecer se você deixar algum step de lado. É claro, o próprio framework já te traz isso e já te fala isso, os riscos que você tem em não se seguir, por exemplo, um step dele. E como último, mas não menos importante ponto em relação ao para que serve o framework, ele traz para o seu time consistência. Por que traz consistência? Porque todo mundo vai seguir ali uma fórmula, uma receitinha de trabalho. E isso vai fazer com que todo mundo siga aquela forma, siga aquele padrão. Então, ir andando todo mundo, todo o seu time, sempre de uma forma padronizada, é claro que isso traz efetivamente consistência e isso gera também segurança para as outras áreas da empresa que consomem direto ou indiretamente os serviços de arquitetura. Legal, então vamos para o nosso terceiro ponto. E aqui nós vamos falar sobre se é ou não importante trabalhar com frameworks. Qual que é a importância de se trabalhar com frameworks? E o primeiro e mais importante ponto neste aspecto é que quando você tem um framework, você acaba tendo força e visão de criar ali para a sua área serviços de arquitetura. Então você consegue literalmente dizer o que a área de arquitetura é responsável por fazer. Por exemplo, definições de arquitetura, validações de arquitetura, governança de arquitetura, manutenção do catálogo tecnológico, um roadmap de evolução de tecnologias da arquitetura da companhia. Então você consegue, com o framework, trazer tudo isso para a sua companhia, trazer essa visão de serviços de arquitetura. Então você muda ali o nível da área, você coloca a área em outro patamar, literalmente eleva ela para uma fornecedora de serviços, quase como se fosse uma empresa dentro da empresa. É lógico que a ideia não é você criar um silo, destacar, mas profissionalizar, ter os serviços, os inputs e os outputs muito bem definidos. E tendo os inputs e outputs muito bem definidos, você também ganha mais controle em relação à qualidade do que a área está produzindo, quanto a área está sendo efetiva na companhia, que tipo de resultado, de valor agregado, a área de arquitetura está trazendo para a companhia. Então você consegue medir. Às vezes que você tem muita clareza dos inputs e outputs, fica muito mais fácil de você efetivamente determinar, não só a qualidade dos outputs, do que você entregou e o quanto você entregou, mas também a qualidade dos inputs. E o quanto essa qualidade dos inputs, do que você recebe como inputs para fazer o seu trabalho como arquiteto, impacta no resultado, nos outputs. Então este é um segundo ponto muito importante relacionado a frameworks de arquitetura. E para a gente fechar, uma vez que a gente trabalha com o framework de arquitetura, a gente tende a ter nos nossos serviços também os artefatos que são gerados. Quais são os artefatos que eu gero? Eu gero um documento de arquitetura? Eu gero visão de alguma maneira? Eu gero um documento de arquitetura de negócios? Um documento de arquitetura de dados? Que tipo de artefato eu gero? Então isso já dá previsibilidade também para as outras áreas. E isso inclusive ajuda você como arquiteto a criar o que eu gosto de chamar de campeões de arquitetura. Pessoas ali que tendem a ser arquitetos no futuro dentro dos times técnicos. Já para ele fazer aquele artefato e trazer para o time de arquitetura, para você no caso, fazer uma validação, ver se está no caminho certo ou não. Isso faz com que a área de arquitetura não fique travando os times técnicos, as squads de desenvolvimento. E olha, o framework de arquitetura não impede de ser adotado, mesmo com arquitetos dentro de squads. Porque existe esse modelo, no mercado é muito comum. Um modelo onde o arquiteto está dentro da squad, ou um modelo onde o arquiteto tem a squad de arquitetura que é cross, e ajuda todos os times. Eu particularmente gosto muito mais desse modelo, de uma área de arquitetura, sendo servente ali às outras áreas, e logicamente tendo ali uma pessoa em cada squad, de repente um desenvolvedor ali que tenha desejo de se tornar um arquiteto também, já fazendo alguns trabalhos de arquitetura, e ajudando essa área, ajudando a área de arquitetura a disseminar essa cultura, as práticas, e até mesmo o uso do framework dentro da squad dele. E agora chegou a hora de falarmos aqui sobre como um framework pode ajudar você e a sua empresa. Primeiro lugar, o framework vai ajudar, e ajudar muito você, a fazer um trabalho de arquitetura decente, um trabalho de arquitetura efetivo, consistente. E como que ele ajuda você a fazer isso? Através de todo o ferramental intelectual, e das práticas, do step-by-step, que o uso correto do framework te impõe. Então ele vai fazer com que você e o seu time trabalhem efetivamente de uma maneira muito mais padronizada, muito mais organizada, e isso ajuda muito o seu dia a dia. Faz com que você tenha clareza do seu trabalho. Ele traz para você uma visão padronizada do início ao final, e também ajuda você a se desenvolver como um arquiteto, a identificar as suas dificuldades, o que você precisa melhorar. Ah, eu consigo fundamentar as minhas soluções, eu consigo criar visões dentro deste framework, eu consigo fazer os serviços de arquitetura que eu tenho aqui dentro, eu consigo negociar. Enfim, o próprio framework vai te trazer todo o mapa de capabilities que são necessários, que são exigidos ali de um arquiteto. Então isso é o tipo de coisa que faz uma diferença absurda para o profissional. Mas lógico, é preciso aplicar. E para a nossa infelicidade, na maioria das oportunidades de mercado não se adotam frameworks. A gente tem uma visão de importância da arquitetura, hoje em dia, bem minimizada frente ao time to market. Em geral, as empresas optam pelo time to market, principalmente em MVPs, que vem sendo aí, na verdade, mais uma desculpa para não se adotar as outras práticas, para não se olhar para a arquitetura, para a segurança, entre outras coisas. Olha-se mais para o código desenvolvido, para o produto em produção, e boa. Só que nesse contexto, muitas coisas ficam de lado. E aí que os problemas aparecem. A gente tem um outro conteúdo falando sobre arquitetura, a importância da arquitetura, a importância de se fazer um trabalho de arquitetura. Então eu não vou ficar falando muito disso aqui. Mas de fato, quando o arquiteto tem o framework em mãos ali para ele fazer um trabalho de arquitetura, é uma diferença muito grande. Muito grande. Ele tem, literalmente, o controle ali até da carreira dele, até dos steps que ele precisa, como a gente já falou, trabalhar, ou o que ele já vai muito bem, o que ele já faz muito bem. E quando você consegue trazer isso para a sua realidade, e consegue até espalhar o uso desse framework para os seus colegas, aí quem começa a ganhar é a empresa. Por que a empresa começa a ganhar? A gente acabou falando já dos grandes benefícios de se trabalhar com o framework de arquitetura. A empresa acaba ganhando não só imprevisibilidade, como com uma área de arquitetura, seja ela espalhada, fragmentada em squads, ou unificada em uma área separada, segmentada, acaba ganhando um processo de evolução contínua da área de arquitetura. Então a arquitetura, como a gente falou lá no comecinho, começa a ganhar maturidade, começa a ser evoluída. E também nesse contexto, os inputs, outputs vão sendo melhorados, vão sendo aprimorados de acordo com as necessidades da empresa, de acordo com a cultura da empresa. Então isso vai fazendo com que cada vez se tenha mais qualidade no tocante ao trabalho de arquitetura, que é essencial, ele é a estrutura, ele é a base, a base para um trabalho bem feito, a base para um produto entregue com realmente qualidades, que atendem ali as expectativas dos stakeholders. Então nesse contexto, a nossa empresa, a empresa que nós estamos prestando trabalho, se beneficia e se beneficia muito, porque efetivamente vai tendo entregas de arquitetura separadas das demais, com uma visibilidade diferente, e vai conseguindo começar a ver também os impactos positivos que um bom trabalho de arquitetura faz. Quando você faz esse trabalho também, você acaba conseguindo comprovar a importância e a relevância de um trabalho bem feito de arquitetura. E quando você não segue, não tem essa previsibilidade, não tem esses benefícios, você acaba apanhando muito e só aparecendo ali quando foi feito um trabalho ruim de arquitetura, você fala, poxa, mas os arquitetos não pensaram nisso? E é aí que o framework vai acabar fazendo também uma diferença grande. Quando você quebra ali um step, deixa de fazer, seguir aquele step, você já pode negociar com seus líderes apontando os problemas que podem ocorrer devido àquele step ter sido bypassado, ultrapassado sem ter sido seguido. Bom, e como prometido também, vamos falar aqui sobre alguns exemplos que nós temos dentro dos frameworks, quais frameworks existem aí disponíveis no mercado. A Rational foi uma das primeiras a trazer um framework, na verdade não era só um framework de arquitetura, era um framework completo da disciplina de engenharia de software ali como um todo, mas ela tinha um step-by-step do trabalho de um arquiteto. Ela tinha já ali quais são os artefatos, quais são os diagramas de UML que um arquiteto deveria fazer. Então o RUP, o Rational, na época do Rational Hose lá, tinha, foi um dos primeiros a trazer um framework. Esse framework existe até hoje, logicamente ele já não é mais utilizado, mas é muito antigo, tem mais de 20 anos e ele foi adotado lá no comecinho, foi muito adotado. Depois, pelo menos, que eu aprendi, que eu comecei a ver, foram os frameworks da Open Group, que é uma instituição muito forte, ela normatiza a arquitetura até hoje. Então eles têm o Togaf, para a arquitetura no contexto geral, e tem o Archimate, que é mais um ferramental de desenhos, e aí 100% voltado para a arquitetura corporativa. tudo bem? Nós temos também na IASA, que é um outro universo, é uma associação mundial de arquitetura, eles também têm um framework, e é aberto, é gratuito também para consumo, chama-se Itaboc, você consegue ter acesso a esse conteúdo na internet, na página deles mesmo, vou deixar na descrição desse vídeo também, e ler, entender, utilizar, seguir toda a sequência que tem ali no Itaboc, ele também ajuda bastante. Eles têm cursos de certificação, para arquitetura, então é um material também muito rico, muito interessante. Para quem gosta de standards, existe também uma ISO, a ISO 19439, que é um standard ali, focado 100% para a arquitetura. É um conteúdo também aberto, também gratuito, e super rico, super completo, muito maduro, já tem um bom tempo já essa ISO, então é um outro caminho, um pouquinho diferente dos mais comuns, dos mais conhecidos do mercado atualmente. Existem muitos e muitos frameworks, por exemplo, o TCI, o Geram, o RMODP, existem vários frameworks de arquitetura, vários mesmo, tanto para soluções de software, mais voltado para segurança, dentro da arquitetura, mais voltado para a indústria, então existem muitas opções de framework. E aí eu falo para você, qual que é o grande problema, que nós temos hoje em dia, quando a gente fala de frameworks? É que eles são complexos, tem muitos steps, requer que tenha ali um arquiteto, que puxe um estudo mais aprofundado, e coloque ali realmente um roadmap de implantação daquele framework, o que é realmente complicado, é difícil. Existem, como eu falei, muitos pontos, muitos steps a serem cobridos, e se o arquiteto não tiver ali um método para sair aplicando step a step, um a um, direitinho, ganhando maturidade com cada um dos steps, é muito comum que se atropele tudo, e fale, poxa, está levando muito tempo o trabalho de arquitetura, a gente precisa fazer mais rápido, mais ágil. Então esse acaba sendo um grande problema, às vezes o time de arquitetura não tem tempo, eles são vistos ali em geral, os arquitetos como os caveiras ali, os caras da tropa de elite ali, que vai resolver tudo, e poxa, chama o arquiteto muitas vezes para fazer um trabalho que não é de arquitetura, coloca o arquiteto ali para, enfim, até para fazer um código mesmo, até crudes, relatórios, coisas mais simples, puxa-se um arquiteto muitas vezes no calor do projeto para executar aquele tipo de atividade. Quem nunca, quem nunca? Eu mesmo passei por isso muitas vezes na minha carreira. Então é necessário que o arquiteto faça cursos e se aprofunde muito naquele framework para que ele consiga ganhar conhecimentos sólidos sobre ele, sobre os prós e contras, e consiga argumentar com as outras áreas da empresa a importância de se aplicar no framework. Existe também o nosso framework, o framework da ARC. Nós criamos um framework totalmente focado nas necessidades do mercado brasileiro, que acaba sendo muito mais fácil de ser incorporado pelos arquitetos brasileiros, do mercado brasileiro de TI. Legal, ARC. Então acredito que deu para você perceber com esse conteúdo a importância de se adotar no framework, as grandes vantagens e as opções que você tem aí nas mãos para você já sair daqui estudando, aprendendo o framework e começar a adotá-lo na sua empresa, no seu dia a dia. Beleza, ARC? Então nós ficamos por aqui. Um super abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto